Música Sistema Manchete de Comunicação Música Previsão dos Tempos Uma grande frente fria avança pelo sul do país nesta quarta-feira. O céu no Rio Grande do Sul fica nublado e a chuva vai diminuindo ao longo do dia. Pode chover a qualquer hora em Santa Catarina e no oeste do Paraná. Nas demais áreas as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde. A temperatura mínima na região será de 10 e a máxima de 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 45 e 95%. Previsão dos Tempos Música